Se você vai fazer a prova do TRT quarta região e precisa aprender raciocínio lógico matemático de uma forma rápida e simples, então vem comigo até o final, que você vai ver que é totalmente possível. Eu sou o Renato, um dos criadores do Beto do MPP e do Matemática para Passar, e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar que raciocínio lógico matemático para o TRT 4 pode ser aprendido de forma rápida e simples. Então, antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição e vem comigo para você acompanhar. Mas olha só, eu preciso te falar por que você tem como aprender de forma rápida e simples, porque você vai usar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? Primeiro, o que é o método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar de ensino. E a tríade dele são as três técnicas que regem ele. Deixa eu sair daqui. São as três técnicas que regem ele, são as três técnicas que fazem com que ele seja totalmente voltado para você aprender a interpretar e resolver as questões de raciocínio lógico. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos cinquenta. Aqui é onde você aprende a interpretar o problema. Aqui você aprende a interpretar o problema. Beleza? Aí, legal, aprende a interpretar, só que tem que resolver. Aí entra a segunda técnica, que é onde você aprende a resolver, que é a técnica R. Imaginado? O que é R? R significa estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e qual macete, qual método você usa para resolver. Aí, beleza. Você aprende a interpretar e resolver. Mas, na dia da prova, como é que você vai saber qual assunto usar? Aí precisa de quê? Prática. Para isso, existe a terceira técnica, que é a técnica vinte e oitenta, que é onde a gente vai, na prática, aprender. O que é a técnica vinte e oitenta? A gente foca vinte por cento na teoria e oitenta por cento no exercício. Acabou. Com isso, galera, você consegue destravar o raciocínio lógico, que é o que te impede de passar no concurso. Você manda bem em todas de direito, mas chega no raciocínio lógico, não faz nenhum mínimo, né? E aí fica travado, fica aí travando a sua aprovação. Com isso, você destrava o raciocínio lógico e consegue a sua aprovação. Eu precisava te mostrar esse método, porque você vai vê-lo a partir de agora, na prática. Vamos lá? Ó, questãozinha aqui, Sabesp 2018 FCC focadinho. Vamos lá. Pessoal, sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos cinquenta. Por quê? Se não, você vai ficar fazendo isso aqui, que tu faz hoje, com esses métodos aí, com jeito tradicional, que não funciona. Ó, você lê, hoje em dia, você hoje, a alternativa que contém a negação lógica da afirmação, Letícia está doente e o Rodrigo foi trabalhar. É, Letícia, ai meu Deus, Letícia está doente e o Rodrigo foi trabalhar. Letícia, ai meu Deus, raciocínio lógico, não sei pra que que cai. Gente, desse jeito, você já está com medo, na verdade, já está aí toda tremendo, todo tremendo, e você perde a questão. Agora, no momento que você tem as três técnicas que fazem você interpretar e resolver, olha como muda, vem comigo. Antes de ler, você lembra que vai começar a questão usando o método dos cinquenta. Como assim, Renato? Começar a questão usando o método dos cinquenta. Pessoal, o que é o método dos cinquenta? E por que o nome é método dos cinquenta? Porque uma vez que você interpreta, tu já tem no mínimo cinquenta por cento da questão na mão. E o método dos cinquenta é sublinhar para interpretar. Vamos sublinhar. A alternativa que contém a negação lógica da afirmação. Letícia está doente e o Rodrigo foi trabalhar. É, opa, para tudo. Olha o método dos cinquenta aí, galera. Negação do E, acabou. Negação do E, acabou. Negação do E, acabou. Negação do E. Agora, primeira técnica eu interpretei. Como é que eu faço para resolver? Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R, está vendo? Você interpreta e vê o que faz para resolver. Na técnica R, anota aí. A gente ensina o quê para os nossos alunos? Cara, quando é para negar o E, o que é que você faz? Troca pelo OU, tá? Troca pelo OU e faz Nenê. E faz Nenê. O que é Nenê? Nega você. Troca pelo OU e nega todo mundo. Então, como ficaria isso? Letícia está doente e o Rodrigo foi trabalhar. A negação ficaria E. Vou mudar para o OU e vou negar. Letícia não está doente ou Rodrigo foi trabalhar. Vai ficar Rodrigo não foi trabalhar. Então, como é que é a negação? Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. Aqui ele já falou Letícia. Então, a gente só tem que buscar onde tem. Não está doente ou. Aí, qual é o bizu, a grande dica para você ganhar tempo na prova? Você só vai olhar para as opções que tem o OU. A letra A tem o conectivo E. Você não precisa olhar. Porque tem que ser o OU, correto? A letra B tem o conectivo OU. Vou olhar. Ó, não está doente. Ok. Rodrigo não foi trabalhar. Ok. Então, qual é o meu gabarito? É a letra B. Marco o V da vitória e vai-se embora. Renato, mas na prova eu devo olhar as outras opções? Não. Pelo amor de Deus. Não olha mais nada. A resposta é a letra B e ponto final. Vai fazer a outra questão. Jule bola? Vamos lá? Fazer outra questão? Método 250. A partir de agora, que eu já te apresentei, você deve estar pensando, Renato, e a terceira técnica que é a prática? Aí é exercício para você detonar. Só para você ter ideia. Nosso curso para o TRT 4, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês. Tá? Vamos lá, ó. Vem comigo. A Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça, em uma situação hipotética, recebeu um relatório setorial informando que, no segundo semestre de 2019, o desmatamento do Estado aumentará, 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 sei lá, 32%, de repente não veio, né? Mas assim, aumentou 32%. Somando-se a esse número, um aumento de 25% do primeiro semestre do mesmo ano. Então, a porcentagem da variação total daquele ano foi de, opa, problema de porcentagem, tá? Problema de porcentagem. Interpretei que é porcentagem. Agora, galera, a técnica R me diz o quê? Vem comigo. O que a técnica R me diz? A técnica R me diz que, pô, para resolver porcentagem, nesse caso são dois aumentos, ó. Aumento de 32%, aumento de 25%. Quando tem aumentos, né, aumentos sucessivos, qual é o macete que a gente usa? O macete que a gente usa no método MPP é o CVM, tá legal? Então, a gente sabe que vai usar o CVM, é assim que funciona. E vamos lá. Ó, pessoal, o que é o CVM? C-V-M. O C significa continha, tá? O V é volta uma casa. E o M é multiplica, beleza? O M é multiplica. Continha, volta uma casa, multiplica. Como assim, Renato? Não estou entendendo nada. Calma. Eu não comecei a te explicar. Vamos lá, pessoal. Olha só. Você teve um aumento de 32% e um aumento de 25%. Repara. Ele fala o primeiro semestre. Aqui, olha a maldade. Esse macete é tão bom que tu não precisa se preocupar. Se tu não for resolver por aqui, resolver pelo jeito tradicional, você deve começar com um aumento de 25%, que foi do primeiro semestre. O aumento de 32% é do segundo, tá? Mas, como eu vou te ensinar esse macetão aqui, você vai detonar. Inclusive, esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube tem mais de... Já passou de 2 milhões de visualizações. A galera gosta muito desse macete. E os nossos alunos no curso também amam. No grupo dos 5%. Vamos lá. Você vai fazer, olha. Aumento de 32%, aumento de 25%. Você vai fazer, olha. Mais 32%. E mais 25%. Beleza? Você vai fazer isso. Mais 32% e mais 25%. Falou aumento, bota mais e mais. Tá legal? Agora, aumento, galera, é mais, né? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Primeira coisa que a gente deve fazer é o CVM. C é de continha. Continha é de mais e menos que tem ali. É somar, né? Nesse caso. 32 mais 25%. Deixa eu sair daqui para não correr risco. 32 mais 25% dá mais 57%, não é verdade? 32 mais 25% dá mais 57%. Chole bola? Agora, família, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, já vi o C, vou no V. Vê o quê? Volta uma casa. Como assim, Renato, volta uma casa? Você vem aqui no número, está vendo aqui, olha? E volta uma casa nele. É a mesma coisa de dividir por 10. Quando eu volto uma casa aqui, aqui vai passar a ser 3,2%. Tá bom? Tudo bem? E quando eu volto uma casa aqui, aqui vai passar a ser 2,5%. Renato, por que voltou uma casa do último número? Porque todo número tem vírgula. Você volta uma casa de onde está a vírgula. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último, tá bom? O V foi. Agora, vamos ver o M. O que é o M? Multiplica. Você vem aqui, multiplica esses números. Você vai fazer 32 vezes 25, né? Por quê? 3,2 vezes 2,5, você faz a conta normal. 32 vezes 25. Vamos lá. 5 vezes 2, 10, 15, 160. Aqui dá 4, 6, né? 0, 10, 8. Então, essa conta deu 800, beleza? 800. Mas eu tenho aqui, olha, dois números depois da vírgula, né? Sempre que você for fazer uma multiplicação com decimais, você faz a conta normal e depois vê quantos números tem depois da vírgula. Ah, eu tenho dois números depois da vírgula. Então, volta duas casas. Isso daí dá 8, beleza? 57 mais 8, acabou. Agora, tem esses dois números, o que é que tu faz? Faz a continha que vai dar. 57 mais 8, isso daí vai dar mais 65%. Ou seja, significa um aumento de 65%. Marco V da vitória na letra B. Só para ficar redondinho, como aqui no final deu mais, significa que é aumento. Se desse menos, seria desconto. Então, é um aumento, né? A variação total foi de aumentou 65%, mais 65%. Tudo lindo, né? CVM é o poder. FCC ama, anota isso e não erre, tá? Bora lá. Está vendo como pode ser feito de forma rápida e simples? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Ó, a partir de agora. Método 250. Se liga. Bora lá. Método 250. Simbora. Suponha que a negação da proposição, você é a favor da ideologia X, seja, você é contra a ideologia X. Ele já botou isso para não ter ideia de, ah, eu não sou a favor nem contra. Cara, ele falou isso. A proposição condicional. Se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C. É equivalente, opa, probleminha de equivalência lógica. Equivalência lógica é uma parte do raciocínio lógico que cai muito. Então, interpretei. Agora, para resolver, eu uso a técnica R. Como é que é a técnica R, família? A técnica R diz que... A técnica R diz... Cara, equivalência lógica, eu tenho duas. A equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1, família, ela relaciona... Deixa eu até botar aqui uma tela branca, para você não ficar noiada ou noiado. Ó. A equivalência 1, ela relaciona o C, então. Tá? E o que você deve fazer? Nega tudo e inverte. Né? Nega tudo e inverte. Beleza? Nega tudo e inverte. Já a equivalência 2, família, ela relaciona o ou, C, então, com ou. Tá? C, então, com ou. E como é que eu uso ela? É o Neymar. Você muda para o ou, nega da frente e mantém a de trás, tá bom? Você tem que saber essas duas. Ah, quais são as outras? Cara, tem milhares. Essas são as que caem, acho que tu tem que saber, tá? Nega ou mantém. Agora, família, vamos voltar na questão. Renato, beleza. Eu interpretei que o problema é equivalência, mas como eu vou saber qual eu devo usar? Cara, o bizu, a bizu avançada, hein? Vou dar um bizu aqui avançado, que está lá no grupo dos 5% da nota. Gente, olha para a resposta antes de tudo. Na resposta tem o E, tem o OU, tem o OU, tem o OU e tem o E. Cara, aqui só pode ser qual a equivalência? A 2. Por quê? Porque tem o OU ali, né? Então, eu já vou direto, ó. Como é que eu uso a equivalência 2? Usando a equivalência 2, família. Usando a equivalência 2. Tiro o centão, coloco o OU e boto o Neymar para jogar. Boto o Neymar para jogar, ó. Nega e mantém. Isso que é o Neymar, tá bom? Você é contra a ideologia A. Cara, qual é a negação de você é contra a ideologia A? É você... Tu não vai botar você não é contra. Ele deixou bem claro em cima. Você é a favor, tá? Você é a favor da ideologia A. Ideologia A, tá bom? Por quê? Você é contra a ideologia A. Você não é contra. Ele falou que a negação é... Você é contra, você é a favor. Essa é isso. Então, qual das opções tem isso aqui, ó? Letra C. Você é a favor da ideologia A ou você é contra? Tá errado. Por quê? Não é para negar. Aqui tem que ser a favor. Letra D. Você é a favor da ideologia A ou você é a favor da ideologia C. Gabarito, letra D. Beleza? As outras eu nem troquei ideia, por quê? Uma é E. Não tem equivalência do E. Outra é O ou. E aqui é E. Então, eu fiquei entre a C e a D. Por isso que eu fui direto nelas. Beleza? Matei aí. Sem quiri, quiri, corococó. Ficou lindo para você resolver. Então, vamos fazer mais. Deixa isso anotado. Tira o print aí. Tá? Vem comigo. Vamos lá. Ó, método 250. Como é que você vai matar essa questão aqui, galera? Olha só. Que questão maravilhosa. Lembrando que se você já é aluno do curso do TRT4, fica tranquilo, tranquilo que você vai ter acesso a essa aula lá na aula, na parte do teu curso, aulas do YouTube. E ainda vai ter acesso ao resumo dessa aula, que são todas as minhas anotações. Tudo que eu rabisquei vai estar disponível para você. Vamos lá. Para fazer um refresco de maracujá, utiliza-se uma parte, uma parte de suco de maracujá concentrado e três partes de água. Assim, a fim de obter 20 litros de refresco de maracujá, além do suco concentrado, o número necessário de garrafas de 1,5 litro de água. O IA quer saber quantas garrafas ele vai precisar. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a questão é de quê? Família, sempre que ele fala uma parte de maracujá e três partes de água, isso daí caracteriza, sabe o quê? Isso daí vai caracterizar uma razão, tá? Só não falar uma parte para tantas da outra, é uma questão, a questão deu a razão, tá? A questão deu a razão, fechou? Então a questão deu a razão, tá legal? Aí, na técnica R, o que a gente usa na técnica R? A gente, ó, quando a questão dá a razão, a gente usa o mantra do método MPP para as questões de razão. O que é isso, Renato? O que é isso? Mantra do método MPP para as questões de razão. Galera, cara, anota isso aí, que eu vou falar, anota agora, para de fazer o que você está fazendo, anota. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então vem cá, ó, vem, ó, qual o total que ele quer fazer? Ele quer fazer um total de 20 litros de refresco, né? Vou botar aqui o total 20, tá? Aí ele falou, ó, uma par de suco, três par de água, né? Então o suco para a água é um terço, essa é a razão. Aí ele fala, ó, assim, a fim de obter 20 litros de refresco, vamos ver o comando da questão, porque o comando da questão é o que ele quer, é o que vai ser a resposta. Se eu separo isso, eu já mato, o inimigo não vai agir, o inimigo é o cara da banca. Além do suco concentrado, o número necessário de garrafas de um e meio de água. Opa, eu vou ter que encontrar água, eu não quero saber do suco concentrado, então eu vou ter que encontrar água. Tá bom? É, mas eu vou ter que encontrar água? É, eu vou achar água, né? A resposta, eu vou ter que achar água, mas a resposta mesmo vai ser o número de garrafas, isso eu já vejo. Mas antes de tudo eu tenho que encontrar água, beleza? Montei a razão, show? Agora vamos lá, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução, você vai vir aqui, vai colocar o K, 1K, 3K, show de bola? O que é o K? A partir de agora é o amor da tua vida. O K, ele é chamado de constante de proporcionalidade, tá legal? Constante de proporcionalidade, e o que significa ser a constante de proporcionalidade? Ele é o número que você multiplica o 1 e o 3 para quando somar dá 20, tá? Então, questão de razão, coloca o K que vem a solução para não se estressar. Bora lá. Ó, o suco é 1K e a água é 3K, então vai ficar 1K, galera, a mesma coisa de K, vai ficar K mais 3K igual a 20. 1K mais 3K dá 4K igual a 20. 4 tá multiplicando, vai para lá, dividindo. Qual o valor do K aí, galera? O valor do K é 5. Esse é o valor do K. Show? K igual a 5. Maravilha? Agora, ele quer achar água, então vamos achar água. A água é 3K, né? Vai ficar 3 vezes 5 que dá 15. Morreu. Esse é a água, ou seja, ele usou 15 litros d'água, porque tudo ali é litro, né? Opa, calma, deixa eu apagar. Porque tudo ali é litro, então ele usou 15 litros d'água. Ué, mas não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Ele quer saber quantas garrafas de 1,5 de água, deixa eu até voltar aqui. Ele quer saber quantas garrafas de 1,5 de água você precisou usar. Cara, eu tenho 15 litros, cada garrafa tem 1,5. Como é que eu faço para achar a quantidade de garrafas? Deixa eu escrever aqui. como é que eu vou fazer para achar a quantidade de garrafas? Vem cá. Como é que eu vou fazer para achar a quantidade de garrafas? Eu vou pegar 15 litros e dividir por 1,5. Correto? Por quê? Cada garrafa tem 1,5. Família, como é que tu divide isso aqui? Eu sei que matemática básica é algo que você sofre. Por isso que no nosso curso do TRT4 você começa com um curso de matemática básica para recordar a base. Não é nem para fazer questão. É só para quando chegar o conteúdo que realmente cai na FCC que é isso aqui você não ficar perdendo tempo com isso. E nenhum curso faz isso. Eles já começam te dando o conteúdo que cai na prova e dando se você teve base ou não. Chega disso. Eu cansei. Como é que você vai fazer com o número decimal, família? Você vai fazer assim. Você vai olhar. Tem um número decimal aqui. Um número decimal embaixo. O que você vai fazer para sumir com isso? Você vai botar um zero em cima e a vírgula vai sumir. Então isso vai ficar 150 dividido por 15. Meu Deus, Renato. É só isso? Se fossem dois números. Dois zeros e assim vai. Tá bom? 150 por 15. Isso aí dão 10 garrafas. Essa é a quantidade de garrafas. Quantas garrafas eu vou precisar? 10. Marca o V da vitória. Né? Muito legal, né? Galera. Agora, tu viu que forma rápida e simples tem como. E se você tiver um método passo a passo, tu consegue ter o mesmo resultado que a Daniele, aluna do grupo dos 5%. Boa tarde, Marcão e Renato. Não sei se passei no TRT 15 hoje, mas tenho certeza que gabaritei lógica. Graças às suas aulas resolvi as questões tão facilmente que cheguei a pensar por que estavam tão fáceis. Só tenho a agradecer a você e a sua equipe pelo curso. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente. Se você quer ter o mesmo resultado que a Daniele, tendo o nosso suporte nessa caminhada, tudo aprofundado, voltado para o que a FCC cai, então você precisa vir estudar pelo nosso curso do TRT 4. Essa aula foi um despertar para você ver que é totalmente possível desde que tenha um método que seja focado na interpretação e resolução. É óbvio que no curso a gente te dá a teoria necessária, 20%, e já vai ali mesmo aplicando. A gente não vai direto na questão como aqui. A gente prepara antes e depois vai. E nele você vai ter um curso de matemática básica para recordar a base, o curso raciocinológico matemático para o TRT 4, suporte da dúvida do aluno, abaixo de cada aula tem um suporte lá, você manda, a gente responde, tira a sua dúvida da aula ali, da questão. Um e-book com... Dois bônus. Um e-book com 173 questões comentadas e mais seis meses de acesso. Isso mesmo, os TRTs estão voltando e você vai ter um ano de acesso pagando por seis meses. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Se você somar todos esses valores, que é tudo que tem no nosso curso, seu investimento seria de R$898, mas hoje ele está de R$898 por apenas 12 vezes de R$30,00 e... Deixa eu sair... R$30,72. Cara, não perde tempo. O link está aqui na descrição, já clica. Ou então, manda uma mensagem para o Júnior no WhatsApp que ele vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Manda uma mensagem para o Júnior aqui no WhatsApp, tá bom? O zap zap, tu vive ali. manda uma mensagem para o Júnior que ele vai tirar todas as suas dúvidas para você entrar no grupo dos 5%, que é o grupo dos 5%. É o grupo de alunos do nosso site que estão acertando 80% ou mais na matéria de raciocínio lógico, assim eles destravam e passam no concurso, né? Eles conseguem destravar o que está travando a aprovação e passam no concurso. senhor bola. Então não perde tempo, clica aí e vamos que vamos, galera. Agora, essa aula te ajudou? Opa, saia. Essa aula te ajudou? Foi um prazer. Espero ter te ajudado com essa aula para você ver que é possível sim aprender raciocínio lógico e matemática desde que tenha acesso a um método focado no que você precisa, aquele monte de teoria, um PDF 1000.0 ultra bolada, 300 milhões de questões comentadas e tu não entende nada. Você precisa disso. Nós fazemos mais de 300 questões em vídeo com vocês, beleza? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui nos comentários qual macete você mais gostou, tá legal? E aí, eu vou responder e cada um vou ficar amarradão. Também, deixa o teu like aí, deixa o teu like no vídeo se tu curtiu, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Tamo junto, para cima deles, aqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o Traumas fica para trás, a Matemática é a sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o professor Renato Oliveira, foi um prazer e eu te aguardo na aula do grupo de 5% do curso TRT4. Tamo junto, para cima deles, até a próxima. Valeu!